O amigo animado esse, um querido locutor, Jorge Moisés, um talento dentro da arena, deixa a festa ainda mais bonita. Essa semana, semana que vem, locução tua, meu amado. Cavuca, marruco, véio. Um abraço do Jorge Moisés. Esse é o programa Fernanda Passos na TV, mostrando tudo o que acontece no rodeio de Americana. Vem com nós que é bão. O rodeio de Americana teve início em 1987, através da parceria entre o CCA, Clube dos Cavaleiros de Americana, e Zé do Prato, o maior locutor de rodeios que o Brasil já teve. A ideia da festa surgiu durante uma romaria a Bom Jesus de Pirapora, e o primeiro rodeio de Americana aconteceu no recinto de Fidan, feira industrial de Americana, no coração da cidade. O evento que começou com um público de mais de 25 mil pessoas, hoje atrai multidão superior a 400 mil pessoas. A festa ganha destaque pelas inovações tecnológicas, shows da atualidade e demais atrações. Além de diversos prêmios, a Americana é a leita melhor festa do Brasil. E eu concordo. A arena vai tremer. De 13 a 22 de junho de 2014, o melhor rodeio do Brasil. Os melhores shows. Novidade. Parada Funk. Americana 2014. Um show de história. E é com muita honra que trazemos para você os donos da casa, o presidente da festa, Sr. Beto Lar, e seu filho, mostrando toda a emoção de quem comanda essa história. Olha o encontro de guerreiros ali, já partiu para cima do Matrix, é o João Ricardo Vieira. Olha o que ele está fazendo aí, Americana. Vai parar no touro, palmas a ele, Americana. Esse é o Sr. Beto Lar, o dono da festa de Americana. E é uma honra estar do seu lado, porque, meu Deus, que festa maravilhosa. Obrigado. É, graças a Deus. Depois de 15 anos aqui, né, 14 anos e a 15ª festa nesse recinto, a gente chegou em 2000 aqui num campo de feno e hoje essa transformação. Então é um motivo de orgulho, né, da gente, da imprensa, das autoridades, né, do povo de Americana, da região, do Estado de São Paulo, do Brasil, que a gente conseguiu levar essa festa, né, com essa grandiosidade. E, assim, a gente, né, monta, faz esse trabalho e a cada ano a gente consegue um espacinho a mais, uma coisa diferenciada. E essa estrutura, né, que abriga o povo, que dá qualidade, isso é muito importante. E eu tô aqui com o Luiz Miguel Lar, filho do presidente, Sr. Beto Lar. Há muitos anos, né, seu pai é presidente do Rodeiro? Desde o início, foi ele que começou e ele tá aí até hoje. Quanto tempo eu tenho o Rodeiro? É a 28ª festa. Você já era nascido? Não, a festa começou primeiro que eu. Agora, eu acho o Rodeiro de Americana a melhor festa que existe. Mesmo, gente, quem não conhece, tá perdendo, tem que vir. Agora, pra esse ano tem muita coisa nova. Com certeza, né, todo ano a gente busca inovar, trazer novas tecnologias, aperfeiçoar cada segmento. A gente tá atualmente agora com dois palcos pra facilitar a montagem e desmontagem das bandas e não deixar o público esperando, que era uma das nossas maiores preocupações. Então, a gente conseguiu montar dois palcos. A gente tá em novos espaços, pro pessoal tá curtindo um pouco mais de perto o cantor, né, que tanta gente tem o sonho de ver o ídolo de perto. Então, a gente tá proporcionando esse ano aqui com a área VIP. Então, todos os segmentos, os shows pirotécnicos, novidades em rodeio, tudo, de novo, a gente tá conseguindo trazer aqui em Americana. E não pode esquecer do ponto forte, sempre vai ser as montarias, eu acho. Com certeza, né, é o nosso carro-chefe, né, então a montaria é o que leva a festa, né. A festa é do peão, tem os shows, óbvio, porque a galera curte também, mas o rodeio é um dos esportes que mais cresce no mundo. Tanto é que nos Estados Unidos o pessoal vai só pra ver o rodeio, e eu acho que o Brasil tá incorporando esse espírito, e atualmente a gente tem aí uma legião de fãs que acompanham as festas por toda a região e vem aqui pra esse dia a nossa. Terceiro, tudo terceiro. E ele é o terceiro melhor homem do mundo nesse momento, o terceiro do ranking mundial, ganhou na temporada 183 mil dólares, e foi Rook of the Year da Figuar Mundial o ano passado com 466 mil dólares. Em menos de dois anos, Rafael, já tem 650 mil dólares no bolso. Obrigado, cavalheiro. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto